Ele veio rápido, esse ou esse? Não veio devagar não, ele veio muito rápido, é o Rubinho Lima! Pode entrar! Sucesso! Vai lá Rubinho, acelera Rubinho! Rubinho Lima, entrega a luz do Brasil Alá, 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 o Rubinho está com a voz Alguém me fez desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou e é por isso que eu estou assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer E aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar Acreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E aí existe amor E aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. E aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar pra te amar. Você está curtindo o programa MegaFest. Aí Rubinho Lima, que sucesso você está fazendo em todo o Brasil. Vamos mais uma Rubinho. Aí, oi. Rubinho Lima, o prega luxo do Brasil. Brasil. A vida não é bem assim, o jeito que a gente quer. Mas se lutar um pouquinho, consegue o que quiser. A vida não é bem assim, o jeito que a gente quer. Mas se lutar um pouquinho, consegue o que quiser. Uma mulher carinhosa, cheirosa e gostosa, pra gente se amar. Dinheiro no bolso, carro importado, pra gente passear. Num fim de semana, choco gelado, carinho do lado, pra se devirar. Alô, Rubinho Lima, manda um abraço pra Serra do Ramalho, Terra Natal. Tamo chegando aí, meu povo. A vida não é bem assim, o jeito que a gente quer. Mas se lutar um pouquinho, consegue o que quiser. A vida não é bem assim, o jeito que a gente quer. Mas se lutar um pouquinho, consegue o que quiser. Uma mulher carinhosa, cheirosa e gostosa, pra gente se amar. Dinheiro no bolso, carro importado, pra gente passear. No fim de semana, choco gelado, carinho do lado, pra se devirar. No fim de semana, choco gelado, carinho do lado, pra se devirar. Rubinho Lima, o emprega luxo do Brasil. Rubinho Lima, o emprega luxo do Brasil. Mas, ô Rubinho, você tá fazendo sucesso em todo o Brasil, por todo lugar. Ô Irã, ele é sucesso em todo o Brasil, todo lugar que a gente anda. Você veio falar do Rubinho Lima? Meu amigo, e é uma pancada de piseiro, né? Brincadeira, não é? Obrigado, Irã, mais uma vez. Tá no seu programa, já virei. Já é de casa. Agora é da família, meu filho, é. Dá, uma música gostosa de dançar, o pessoal até tava dançando em casa. Uma batida, né? É. É. Seu seu? Ô Irã. Eu vou falar pro Rubinho. Rubinho. Falar as redes sociais. Claro. E você vai por trás aqui. Ah! Chego. É pra ele? Tá legal. Tá legal. Seus redes sociais. Contatos. Rubinho Lima, o brega luxo, né? Porque... Gostaria de falar pro pessoal que tá me seguindo. Existe outro Rubinho Lima. Meu nome é Rubinho Lima, brega luxo. Ô brega luxo. Que existe outro Rubinho Lima, pra gente não criar problema nas redes sociais. Então... Tá explicado. Meu nome é Rubinho Lima, o brega luxo. E esse é os contatos dele. Esse é o contato que vai aparecer aí já, né? E esse é a sua premiação. Olha só. Rubinho Lima, recebeu aí a discografia. Platina. De Platina. 2022. Obrigado. Vamos dar um abraço pra todo o Brasil também. E as pessoas que tá seguindo o Rubinho Lima nas redes sociais. Tô indo bem, graças a Deus. E se tiver algum empresário também do Brasil que gostou da minha música... Só chamar aqui ó, as redes sociais. E tamo junto e misturado, tá bom? Obrigado Rubinho! Muito obrigado Rubinho! Tchau, saia por aqui. Isso, tchau, obrigado. Obrigado! E aí